Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades Vamos lá pra mim, gente, meu aniversário, hoje eu vou gravar um vlog pra você Tá fazendo 12 aninhos, vamos lá no banco da frente Ela tá tão feliz, gente, porque agora ela pode andar no banco da frente do... E agora eu vou comer alguma coisa Não, obrigada Toda vez que um filho meu faz aniversário, ele tem direito de escolher o cardápio do dia E ela escolheu lasanha, frango e sobremesa, qualquer coisa É, mas aí de sobremesa vai ser um bolinho que a gente vai comprar pra cantar parabéns pra ela Pela sétima vez, porque na webseira a gente cantou várias vezes É verdade Galera, como hoje é o meu aniversário, eu posso escolher tudo o que eu quero comer Então o meu café também vai ser sorvete O meu amor tá assim, ó Não, não, não Tô brincando Tô brincando Olha, é um sorvete Da barra do Snickers, olha só Agora eu vou comer, aí eu vou sentar e ficar respondendo vocês, que estão me dando um feliz aniversário Muita gente sabe que eu tenho um problema chamado assistir Homem de Ferro, qualquer coisa que tenha um Homem de Ferro Porque ele morreu, gente O Homem de Ferro No filme, né, mas Eu sofro até hoje nisso e eu sério, eu vejo qualquer imagem dele no filme, eu começo a chorar Então ontem eu resolvi me superar e eu comecei a assistir Homem de Ferro, um, dois, três Só que nesses filmzinhos eu não choro, porque eu sei que ele ainda vai ficar vivo por muito tempo, mas ele vai morrer Tá, tô entrando aqui na Disney e eu comprei Homem-Aranha por 3 dólares no YouTube, porque não tem na Disney Plus Só que eu comprei e era alugado, por isso que foi 3 dólares Eu comprei o outro que tem dois filmes dele e o outro que é o que eu mais chorei, por causa que tem muita lembrança do Homem de Ferro Eu comprei pra sempre, então foi 20 dólares Nossa, gente, a TV tá bugando, olha, tá naquela imagem Olha a Fábio aqui fazendo uma live no YouTube Abrindo uma LOL Abrindo essa LOL, vão lá assistir, gente Ai, meu Deus Que que você achou dessa LOL, Fábio? Péssima Péssima, gente, deu o maior trabalho pra abrir e não teve graça e a Fábio não gostou Meu Deus, eu não consigo devolver Chegou com o bolo Olha esse bolo, Fábio Meu Deus É pra de noite, na hora do churrasco, vai ter churrasco de noite Eles acabaram de chegar do mercado Meu Deus É leite morango com leite condensado E deixa eu te falar, Fábio, é bolo brasileiro, da padaria brasileira E ele é chocolate branco aqui em cima do livro Nossa Olha aqui Uou Top, top, top De noite nós vamos cantar parabéns pra você De novo Gente, eles colocaram as copas O Leandro, ele trouxe tudo em uma mão só Em uma mão só Que bom Porque daí eu não precisei... É, me livrou Vamos desaguardar agora, lindão Olha aqui, ó A massa da lasanha Olha aqui que a gente comprou Pão de alho Uh Que vai ter churrasco Pão de alho, queijo, coalho Uh Nossa, até rimou Pera Olha aqui O que que é isso? Tá saindo uma maionese Isso é... Ó, gente, o nosso almoço vai ser lasanha Mas a nossa janta vai ser churrasco Ai, vai colocar ovo no meio Que delícia E ó, o churrasco vai vir amigos Eu acho que eu já falei isso, né? Não lembro Sou uma pessoa topada, então Ai Caiu o vinagre, galera E ó Eu já mostrei o bom Mas eu vou lançar de novo Que tá muito bonito Olha Espera Tá ótimo Ups Cuidado Minha mãe está montando a lasanha, né mãe? Sim, gente Tô montando Olha o molho É uma lasanha Molho branco Nossa, esse cheirinho Eu amo Olha que legal Essa massa já é pronta, tá, gente? Ela já vem pronta É só colocar no forno e assar Molho branco Que ela ama, ó Vou pôr aqui, ó Hum, ó Eu acho que eu que cresci, ó Porque a outra tá no berço ali Tá bom o berço aí, Pony? Quer uma madeira, Pony? Tá ótimo Faltou só uma coberta É pra ela não cair Não, não Ih, esse berço é muito duro É, eu tô pegando Gente, olha só Ela virou os dois sofás Pra ficar ali A Fábio que faz isso às vezes É Troca de lugar comigo Vixe, vai dar treta Troca, hoje é meu aniversário Vamos lá gravar o vídeo da Charlie? Explica pra eles isso Gente, a gente vai gravar o vídeo agora Que é aprovando pra vida da Charlie Porque aquela vez que a gente foi lá A gente não pediu realmente da Charlie A gente pediu café gelado E a dela não é tipo café gelado, não É Cold Brew com caramelo Então acho que deve ser melhor Então a gente vai lá Porque agora a Charlie lançou A bebida dela Que o nome é The Charlie Sério? A Charlie do TikTok A mais famosa do mundo Do TikTok Do TikTok Ela é a mais famosa? Do TikTok Mas não do mundo Sério? Não, sim Do TikTok ela é a mais famosa do mundo Dentro do TikTok É Ela tem uma bebida com o nome dela? Aham Será que é boa? Eu acho que é melhor que aquela vida Vamos, Pony, junto? Ou vai ficar no berço? Vou ficar aqui no berço Tá bom Então bora, Fábio Só que a gente não vai gravar nesse vídeo, gente Vai gravar outro vídeo Separado Então vamos lá Vou trocar de roupa Vai, vai se arrumar Corre Galera, me arrumei Estou aqui com o episódio Com o episódio não Com o boné do episódio 5 Da minha websérie Prontíssima E agora vou gravar um TikTok Pra mim Mandar parabéns Que eu amo ser animada, gente A Poli saiu pra ir no banheiro E eu roubei O berço dela Olha o meu boné Tá ali porque eu sou meio Chatinha Com o boné E eu coloco só nas horas Que eu vou tirar foto dessas coisas Mas Como vocês são da minha casa Na minha família Vocês vão ver que eu não tô usando banheiro Mas eu tô aqui no bio Quando eu for de volta Do banheiro Vou ter que sentar no sopa Alguns momentos depois E no final O primeiro pedaço foi meu Quem disse? Quem disse? Quem disse? Você tá com o meu prato? Quem tá gravando? É pra mim, eu acho, hein? O primeiro pedaço vai pra aniversariante Ai, a gente tá com o meu prato Tá tirada, ó Mas ela vai pegar o segundo É que ela que gosta de se servir, gente Ela vai pegar um pedaço gigante Olha ali Não, vou não Olha, que passa, gente Ela pega isso aqui só porque tá gravando É porque tá muito quente Aí tem que se pegar em duas remessas Gente, eu vou experimentar Eu peguei arroz e lasanha Tá quente O que que fala? Nossa, muito obrigada O que que fala, gente? Quando a mamãe faz a comida preferida Tem que falar Te amo Nossa, mãe, sério Você me ama? Arrasou, aham Muito Muito ou pouco? Perfeita, mãe Te amo mais tudo De 0 a 10, você me ama quanto? Um milhão Ai, eu te amo mil milhões Ih, vai chorar? Ai, eu lembrei dessa frase Eu te amo mil milhões Olha, quem disse que a Fábio não trabalha? Não trabalha Além dela ter um canal no YouTube Que ela grava vídeos Grava TikToks, né Fábio? Sim Dá atenção lá no Instagram também Ela ainda guarda louça Sempre a louça é o serviço dela guardar Quer ver, galera? Ela já guardou um monte Um monte Aí agora eu tô pegando só o finalzinho Ó Muito cuidadosa Nunca quebrou nada, né gatinha? Não Olha ali Olha os pratos aqui, ó Tudo branquinho E agora os talheres Galera, eu vou tomar agora uma bebida aqui Que é tipo um refrigerante Só que ele é português, olha E ele é de abacaxi Hum Eu amo ele É muito, muito bom E o de abacaxi é o meu preferido Aí tem o de abacaxi Laranja E o de laranja eu vou levar lá pra Poli E vou dar um pouquinho de abacaxi pra ela provar Gente, chegaram aqui Esses dias que vieram pro churrasco Vem aqui Azique Abril Rodrigo Leandro que já mora aqui Carlinhos Carlinhos Que linda É o Poli Vai E Nui E agora o Flávio vai tomar simó Eu vou mostrar os presentes que eles me deram Olha, eles me deram esse balão aqui que acende Esse outro porque ele também acende Olha E tem mais um que apareceu ali, ó É E daí tem vários Três desse rosinho aqui Olha, Poli Que lindo Que lindo Esse bonequinho E esse Que lindo Eu vou colocar ele na minha cama Eles fizeram Essa garrafinha aqui Olha Que tem o Mickey e a Minnie Essa mochilinha super fofa Olha Da Minnie E um estojo Mentira Deixa eu ver dentro Olha só Deixa eu tentar abrir Gente, depois ela mostra Tá com o Acre aqui, ó É, mas é tipo aqueles estúdios Mas será que vem canetinha dentro? Vamos lá cortar Que lindo Olha Meu Deus Gente, vai lá agradecer Ela vai lá, gente Ela já agradeceu Mas ela não sabia que era tão legal Gente, muito obrigada Ai, a Fábio amou o estojinho Muita coisa Ela amou tudo Tudo Mas quando ela abriu o estojinho Ela tomou um susto Ela achou que tava vazio Gente, vocês trouxeram muitos presentes Muitos Ela merece Ai, você merece Tá vendo? Eu sou Eu sou amada Ah, é Tá muito amada Pode falar, né? Tá feliz, hein? Eu vou levar Não é isso, calma Porque tem um gatinho Olha Lápis de cor Canetinha O que que é isso será? Vamos ver É tipo uma agendinha É puxa com força Não, tá grudado Depois a gente mostra E ó Nossa, tudo Nossa, muito legal Temos uma blogueira aqui, gente Ó Tem uma blogueira aqui, Brasil Uma youtuber Ai, meu Deus Gravando vídeo pro YouTube Todo mundo ali batendo papo, ó Olha aqui, carninha Olha, gente Tem bolo de leite condensado E tem gelatina com mousse de maracujá Que a água não vai assustar O que ela fez, gente? E o bolo que pegou na padaria Então vamos cantar parabéns Valente a você Nesta pata querida Minha felicidade Pô, cara De novo Viva a família Você tá falando sério? Não tem pretendente Não tem pretendente Ô, gente Eu, talvez Pra mim Ai, eu vou pedir uma coisa pra você Ai, meu Deus Oh, meu Deus Cada festa Cada parabéns que ela teve Que já é o décimo Ela deu o primeiro pedaço Pra uma pessoa diferente Vamos ver dessa vez Esse é caprichado O primeiro pedaço vai Pra mim Três dias depois Olha A gente tá jogando Meu Deus Quando a água tá molhada Eu posto de molhada Gente, eles tão ganhando Gente, eles tão ganhando O outro nome Pro negócio da cinderela Acabou Acabou Quanto ficou? Dezenove pra dezoito Eles tão ganhando Vocês tão ganhando É você Empatou 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 A gente jogou duas vezes E as duas a gente ganhou E gente, agora a gente tá sentada Tava comendo bolo Agora eles já estão indo embora Nossa Obrigada, deixa o seu like Se inscreve no canal Compartilha, se inscreve nesse canal E siga Orlando Baião Eu já abracei todo mundo Gente, eita, meu Deus Sepra lá Sepra lá Sepra 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 Sepra